Faça como os hipócritas. Por que Jesus usou um termo desse? Não foi falta de educação? Falta de educação. Sinceramente, Jesus, um homem que é filho de Deus, veio pregar o evangelho do amor, chamar os outros de quê? Hipócritas. Hipócritai. Irmão, tu que gosta aí, bota pra cá, bota pra cá. Tu que gosta, não precisa pregar isso. Agora eu queria que tu me explicasse isso aqui. O dono do amor, o dono da paz. Ei, tu tá filmando direito? Bota pra cá. Ei, críticos, vem pra cá. Eu queria que vocês me ajudassem aqui, faladores, críticos, que dizem que não é pra pregar isso, pra que tanta coisa, por que não prega o evangelho? E aí Jesus falando, no meio da multidão, falta de educação, né? Falta de educação. Um homem polido como Jesus, um homem do naipe. É, porque hoje tem isso. Irmão, você, uma pessoa tão culta, uma pessoa tão elevada, usar esses termos tão baixos, por que que é pejorativo? Por que que o senhor não usa assim? Olha, você não está dentro da nossa visão. Jesus não foi nisso aqui. Irmão, Jesus tem raiva de pecado. Jesus, quando ele diz assim, hipócritas, essa palavra nossa aqui, eu coloquei dois sentidos aqui. eu coloquei o sentido bíblico e eu coloquei o sentido moderno. Hipócrita é quem faz novela, é quem faz filme. Aí só que a gente chama de ator, não é assim? A gente chama de ator e chama de atriz. Sabe como é que Jesus chama? Farsa! Cara limpa! Sepulcro caiado! Miserável! Esse é o hipócrita. Se zanga com Jesus agora. Jesus, olha pra cá, olha pra cá. Jesus tem raiva de quem é falso. E ele denuncia. Ele diz, vocês são hipócritas. E se você pegar Mateus 23, olha, tu tá bem, termina aqui a aula, pega Mateus 23 e lê todinho. Ai, 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 de tu hipócrita. É, só quero Jesus do amor, o Jesus da comunhão, o Jesus, Jesus é da comunhão, é do amor, mas ele constrói um amor com a verdade. Não é um amor romântico. É um amor que mostra a verdade. Conhecereis? E a verdade, vos, vos libertará. Mentira não liberta. Falsidade não liberta. Passar a mão não liberta. E cobrir pecado não liberta. Palavras adequadas não liberta. O que liberta é a? Verdade. João 8, 32. Conhecereis? E a verdade, vos? É assim. Tá aí. Vai lá agora. Fala de Jesus, porque Jesus poderia ter usado outro termo, né? É, mais leve. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vai suave. Vocês que dissimulam a religião, não é assim? Vocês que, na verdade, maqueiam. Olha, vocês precisam... Hã? Eu não concordo dessa ideia de vocês. É o politicamente que eles usam hoje, né? Olha, eu não concordo. Jesus lá foi nisso. Ele foi, foi na Lapa. Ei, tu hipócrita, véi. E ele não dá disso por dele aqui. Olha, ele não dá disso por dele. E se vocês forem crentes, como esses hipócritas aí, tem tudinho. Nenhum de vocês entra no céu. Diz, se vocês forem crentes, como esses hipócritas. É por isso que lá no Salmo 1º diz, bem-aventurado homem que não anda no caminho, diz, e nem se detém no caminho, nem se assenta.